Fala pessoal, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, sempre trazendo conteúdo diário para vocês sobre o Flamengo. Então se você é novo, já deixa aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Muito obrigado, queria que vocês tivessem uma análise do jogo, dessa vitória super importante para o Flamengo. Obrigado e parabéns novamente. Boa noite. Primeiro, não tem equipe menor, numa dimensão de Série A de Campeonato Brasileiro, com a qualidade que tem o Campeonato Brasileiro. E não estou falando isso daí para fazer média com vitória, não. Estou falando isso como um registro de um profissional que sabe avaliar e que sabe do quanto equilibrado é esse campeonato. Segundo, fizemos um melhor primeiro tempo, com o firme, com o resultado consistente. Veio no segundo tempo, melhor, equilibrou. E no momento que nós estávamos na iminência de fazer o segundo gol, ali sim a especificidade, o goleiro fez uma extraordinária defesa. E no que nós fizemos, e desconcentramos um momento, achando que é até o gol do Vina, não deu time do retorno. No retorno nós tomamos o gol. Às vezes o futebol ele reserva. Felizmente ela se reestruturou de novo em cima das virtudes que tem, das qualidades técnicas que tem a equipe também. Ela conseguiu fazer o segundo gol. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Pedro Paulo Catonho, do Coluna do Flar. Tite, ao fim do jogo, você deu um abraço muito forte ali no Carlinhos e apontou para ele e apontou para a torcida, como se fosse, Carlinhos, vai lá, é o teu momento, brilha. E o Carlinhos passou por um momento muito difícil, né, pessoal? A questão da mãe dele. Eu quero que você falasse do ser humano, Carlinhos, e o quanto ele merece fazer esse gol da vitória hoje aos 90 minutos. Eu entendo a individualidade, vocês individualizarem uma situação. Eu compreendo, eu compreendo jornalisticamente que vocês têm que colocar isso. Mas é a equipe toda, a equipe toda, a equipe toda. Ela se predispõe a uma retomada de posse de bola, uma reestruturação onde uma rasca vem como um segundo meio campista, onde um gerson vem como um primeiro meio campista, onde tem o Gabi e o Carlinhos e onde tem o Matheus de um lado com o Luiz do outro. Então, olha os nomes e o quanto o grupo ele é importante para ser determinante de uma vitória. Como foi no outro jogo também, quantos atletas participaram. E aí, o momento da alegria de um é o momento de alegria de todos. Foi do Carlinhos e a alegria de todos. E eu comemorei também, abracei. O primeiro que eu abracei foi o Everton, que não entrou no jogo. Foi o primeiro que eu abracei, se você pegar o entanto que não entrou. Então, a equipe tem que estar registrada a maior essa valorização. Boa noite, Tite. Parabéns pelo resultado. O futebol brasileiro, principalmente por parte dos torcedores e também por nós daqui da imprensa, cobramos de vocês cada vez mais uma padronização estrutural, tática e principalmente dos ondas iniciais também, de manter uma regularidade com relação a isso. Eu queria saber de você, enquanto treinador, o quão difícil é manter esse estrutural tático, esse estrutural dos ondas iniciais, tendo que lidar com os fatores naturais do futebol, suspensão, lesão e afins, mas principalmente também com essa questão do calendário brasileiro, que é uma loucura total. Além do calendário, um tempo. E a tua pergunta é muito inteligente. E dava para a gente fazer um... No sul fala churrasco, em São Paulo faz uma pizza, aqui faz um o quê? Um acarajé, é isso? Uma comida baiana. E a gente ficar conversando um tempão, para que tenha tempo de padronização tática. Aí tu sai de um 4-4-2 de marcação, para um volante meio campista, para uma estruturação do meio de articulação, com dois do lado e dois externos que baixam. E aí tu começa a estabelecer variação. Mas tu só consegue isso quando tem tempo. Se não tem tempo, fica a fórmula mágica. Me ajuda aí, Matheus? Tempo para trabalhar entre os jogos, para gerar o padrão, não só dos 11 que vão começar, de todos que vão entrar. E acho que é importante para valorizar todas as competições. Como é que vai valorizar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores, com 13 jogos do jeito que é agora. A gente vai dar o máximo em todos. Não tem como dar o máximo sempre. É muito difícil. E tem que ter uma reorganização no futuro para a saúde do atleta. E porque daí a imprensa, os treinadores, os jogadores, a torcida, todo mundo vai ficar mais feliz. Porque o atleta inteiro produz mais. E os campos. E os campos precisam ajudar também. E esse estava bom. Com a qualidade que estava hoje, Vitória. E vou dar então uma sugestão. Diminuam os regionais, gente. Nós jogamos o regional de domingo a domingo, né? A média de cinco dias de folga. Reduz. Dá um tempo maior para o Campeonato Brasileiro. Ou reorganiza. Em cumprido o brasileiro, faz simultâneo. Alguma sugestão eles têm que dar. Dá para a gente dar sugestões. A gente precisa ser ouvido também para dar sugestão. E vocês na imprensa têm batido muito. Não precisa muito. Se olharem todas as crônicas, que ela seja baiana, que ela seja carioca, ela está mostrando, ela está dando. E uma delas é o ponto que a gente vai... Diminui os regionais o tempo e dá uma margem de tempo maior para o brasileiro. Entre outras que vocês mesmos colocam como sugestão. Dá para ouvir? Dá? Tid, pegando um pouquinho o gancho da pergunta do amigo, a gente sabe que o calendário brasileiro é meio complicado. Ainda mais quando você tem um jogo recente, que você jogou contra o Criciúma em Brasília, está vindo para cá para jogar contra o Vitória. Eu queria saber se a sua estratégia, que você montou para pegar o Vitória aqui, ela deu certo dentro de campo? Primeiro tempo, sim, consistente, equilibrou e teve melhor até os 15 minutos. Do segundo, retomamos, estávamos na imensa de fazer o segundo. Tomamos o gol, mas tivemos a força pela qualidade técnica dos atletas e também pela mexida, pela reorganização de fazer o segundo gol. Um resultado, ao meu entender, justo daquilo que foi o desempenho. Resultado de desempenho, resultado do placar, para mim, ele esteve junto. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Cidão Marinho da Litoral News. Professor, Matheus, queria saber de vocês se as atuações que o Flamengo está tendo, por mais que venha a vitória, preocupam para essa sequência onde o Flamengo vai ter desafios contra equipes da parte de cima da tabela no Campeonato Brasileiro e os desafios fortes também na Copa do Brasil com o Palmeiras e na Libertadores contra o Bolívar. De que maneira vocês pretendem trabalhar e se preocupam essas atuações um pouco abaixo que o Flamengo vem tendo, por mais que o resultado seja positivo? E se for pelo cansaço, o senhor planeja poupar a equipe contra o Atlético no domingo, visando o Palmeiras? Obrigado. Entendo a pergunta do poupar e vou dizer para o torcedor flamenguista ninguém poupar. Nós não poupamos. Nós não poupamos ninguém. Vamos ver se é o primeiro dado. O segundo é que é uma retomada nossa em jogos extremamente difíceis. E vim aqui ganhar do Vitória fazer um primeiro tempo que teve com autoridade. no segundo tempo equilibrou. E aí uma retomada para ter um padrão lá frente, que foi, por exemplo, uma série de jogos que nós tivemos anteriormente, não vou ficar citando até para não... Mas ela retoma um padrão agora. Ela é passo a passo, step by step, para que a gente retome esse padrão. E tem momentos também que a gente, até linkando com a pergunta que foi feita antes, a gente tem a estratégia, a gente bola a estratégia, mas não é simples assim, tu faz, tu treina, chega na hora e acontece assim, faz. O lance do gol foi muito em cima do que a gente trabalhou também. Só que tiveram outros momentos que a gente poderia ter sido mais vertical, ter conseguido chegar nesse último terço com mais em cima para fazer o gol e não conseguiu. E daí se você faz o segundo gol, também te traz um conforto, uma confiança maior de fazer o jogo fluir. Então quando tu fica ou no 0x0 ou em placar adverso, que a gente vem de três jogos tomando o gol primeiro. E esse a gente faz o gol primeiro, toma o gol e consegue buscar ainda. Então tem que encontrar esse equilíbrio para tomar essa confiança e fazer as coisas fluir naturalmente também. É um processo. Tite. Tite, boa noite. Eduardo Serra aqui falando. Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi jogar contra o Vitor aqui no Barradão. Porque é um estádio que dificilmente vai ver como aí no Brasil. É um estádio que até o Abel Ferreira denominou como estádio raiz, assim, entre aspas. Vocês acham que a sua equipe teve alguma dificuldade de enfrentar o Vitória em algum aspecto do jogo? O campo atrapalhou um pouco o Flamengo? O que é que você tem para falar sobre o jogo contra o Vitória? Especificamente aqui no Barradão, que é onde o torcedor fica mais próximo, fica empurrando o tempo todo o seu time. E acredito que também o Vitória cresceu um pouco na partida por conta desse apoio do torcedor. Eu tenho 63 anos. É a primeira vez que eu ganho de Vitória aqui, eu acho. Eu não lembro de ter ganho de Vitória aqui com todas as equipes que eu enfrentei. Não lembro de Corinthians ter vencido. Não lembro de Internacional ter vencido, de Grêmio ter vencido aqui, de Palmeiras eu treinei ter vencido aqui, de Atlético Mineiro ter vencido aqui. Eu não lembro de São Caetano, que são as equipes. A atmosfera aqui, ela é muito... A energia, ela pulsa, ela pulsa. O Barradão pulsa, o torcedor passa animicamente uma força muito grande, que nós sentimos quando jogamos em casa. Nós sentimos como jogando em casa. Tite, Tite Matheus, boa noite. Foi noticiada a contratação de um profissional, Vinícius Bergantin, para compor a comissão técnica. Até que ponto ele chega para acrescentar no trabalho defensivo, posto que nos últimos sete jogos o Flamengo tomou gol, foram dez gols nos últimos sete jogos, que contrastam com a solidez defensiva demonstrada pelo Flamengo no início da temporada. E situação dessa, uma oscilação essa que preocupa o torcedor para essa sequência cruel que o Flamengo vai ter a partir do próximo mês. Equilíbrio é fundamental de uma equipe. Eu digo assim que uma equipe é boa porque ela faz gols, ela não pode abrir mão de ser agressiva, e o DNA do Flamengo é assim. Ela tem que ser eficiente na bola parada, e ela tem que ser sólida. Quando tu estabelece, o que é um número que determina isso? Normalmente é o saldo de gols. O saldo de gols mostra esse sentido de equilíbrio. Uma retomada nossa, o Vinícius é um grande profissional, está fazendo um grande trabalho, já o conhecemos de forma anterior, e o processo do Flamengo, ele exige uma constante evolução. Mais um profissional que vai trazer e vai acrescentar e agregar qualidade. Obrigado. Obrigado, senhores. Boa noite. Foi na entrevista coletiva do professor Tite, falando da importância. O ataque que nasce de um passe completamente despropositado, uma inversão ruim, espertamente o Flamengo sai no contra-ataque, o Gabigol, que havia entrado no lugar do Pedro, acha ali o Carlinhos, que faz o 2x1, e coloca o Flamengo ainda em condições de ganhar o título simbólico deste primeiro turno. O Palmeiras pode chegar a 39, o Botafogo tem 40, o Flamengo com 37, um jogo a menos, pode ir a 40 e no desempate ficar com esse título simbólico. Quem é candidato ao título, a gente sabe, né, Léo? Hoje foi um jogo em que, de novo, o Flamengo não jogou bem, mas ganhou. Essa é a boa notícia para o torcedor carioca. Mas, é, realmente o Flamengo não jogou no seu melhor nível. Se a gente for olhar para os principais concorrentes do Flamengo, o Palmeiras venceu 1x0 no Barradão, jogo difícil, o Palmeiras também não jogou bem. O Botafogo também venceu 1x0, vitória. O gramado do Barradão é mais alto e a impressão que o Flamengo passou desde que o árbitro apitou o início do jogo é que o Flamengo queria que o jogo acabasse. O Flamengo se arrastou durante os 90 minutos, conseguiu chegar ao seu gol com a Rascaeta nos primeiros 20, até meia hora ali do primeiro tempo. O Flamengo com muita posse, não sendo tão agressivo assim, conseguiu virar o primeiro tempo na frente e depois sofre um gol quando toma um contra-ataque de uma bola parada a favor do Flamengo. O Flamengo tinha a bola parada, quase marca o gol, acho que uma cabeçada inclusive do próprio Gabigol. Um contra-ataque é acionado e o Vitória chega ao empate. O Tite colocou o Carlinhos também para jogar hoje e ele formou uma dupla com o Gabigol. O Gabigol até como um segundo atacante, quase um meia de chegada, o Gabigol consegue, como você colocou, o passe, o Carlinhos fica em condições boas para finalizar e acabar dando a vitória ao Flamengo. O Tite toca no ponto do calendário e é preciso dar razão a ele. Isso aí, nação, ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Flarry, sempre trazendo aí conteúdo diário para vocês sobre o Flamengo. Deixe aquele like maroto se você é novo, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, galera.